E aí, pessoal, bom dia. Tudo bem, pessoal? Só primeiro a mensagem de agradecer a Deus por um dia que está começando, né? Muita paz, saúde e felicidade. Então, gente, hoje eu estou aqui em Arapiraca, né? Vou fazer uma pesquisa de preço na feira de moto. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como chegar na feira. Entendeu, pessoal? Tem muita gente procurando saber como chegar. Aí eu vou filmar aqui o... a volta à hora aqui, né? Que dá acesso à feira. E vou mostrar para vocês que estão chegando na feira para vocês aprenderem. Se vocês quiserem chegar até a feira, não tem erro. Então, pessoal, isso aqui é a placa que está indicando, ó. Ó, está com arana. É o sentido que você vai, viu? Você vindo de... Palmeiras dos Índios. Eu estou apontando aqui, ó. Palmeiras dos Índios e o sertão de Alagoas, né? Aqui na frente aqui, ó. Você vem de Aracaju, né? Aracaju e outros lugares aqui, né? E aqui para onde eu estou apontando o seu lado aqui, ó. Você vem de Maceió. Aí o sentido é Caquarana. A placa está aqui, ó. Indicando, ó. Entendeu? Aí você vai seguir aqui em frente. Ó. Eu vou mostrar para vocês aqui direitinho, viu? É isso aí, pessoal. Não tem problema aqui. O cara é que você vai entrar na Lagoa, ó. Só por isso que é isso que você vai fazer. É, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. O sentido que está parando. Não tem erro não, viu? Ó, pessoal. Aqui é o ponto, viu? E aí, pessoal. Olha aqui, ó. Que maravilha de moto. 2008 aqui, ó. Quem está nova é ela, viu? E que beleza. É a moto do meu amigo Cicinho. Gente boa. Trabalhador, né? Dic 2008 bonito, olha. 36 mil rodado original, né? 36 mil rodado só? Só. Meu Deus do céu. Tá nova demais, tá bom? Chave reserva, manual. Chave reserva, manual. Oi, João. E o preço dela? A peça que eu botei 10 mil, ó. 10 mil. É. Eu botei essa outra aqui que é mais barato. É só de vinho, né? É 8,5 mil. 8,5 mil. E aí, pessoal. Que maravilha, né? E essa daqui, irmão? Essa daí é 2012. 2012. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. É a CG, né? É a CG que é o cara de gado, viu? É a CG que é o cara de gado. Tá bonita também essa, viu? É. Não ouvimos. As suas mãos estão tudo bem feitosas, vinho. Coisa boa. Isso. A gente deu e o cliente fica chachuito, né? Exatamente. Essa outra aqui, essa é a 2008 também, hein? Rodão, né? Rodão. Para a cabela, para a partida, essa coisa. Toda com a frente, né? Aí, pessoal. Tem uma pinça de gado também, viu? Eu tenho uma 2008 também, mas eu peço que a foto boa, viu? É boa, meu amigo. Boa demais. Aí, essa aqui é quanto mesmo que você falou? Essa é 8,5 mil. 8,5 mil. É isso. É, 2,22. E essa bichinha aqui? Essa bicha é 10 mil, 2017. Eu, é? 10 mil, 2017. Ô, patrão. 125. 125. 25 da semana da Guarinhão, 22. Aí, pessoal. Do Ronaldo da Palmeira. Rapaz, é do gifro, é do gifro mesmo. Oi, irmão, você quer deixar o seu telefone para contato? É isso aqui que você está mostrando aqui? Não, esse é do meu irmão. Esse irmão. É. Então. Esse daqui é o número do meu irmão. Vou filmar ele e o pessoal fica vendo. Isso aí. Aí, pessoal. O telefone é isso aqui, ó. Esse telefone é sal. Aí, você liga e fala com o nome do Gil ou do Cicinho. Cicinho, exatamente. É isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. Aqui, ó. Bota aqui, ó. Os amigos do Francisco aqui, ó. Tudo bem de novinho, com as suas varasinhas. Ô, seu Francisco, qual é o preço que eu vou seguir? 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 É, três. Três contas. O que não é ela? R$1,111. R$1,111. E aquela velózinha? A velózinha de quanto? R$6,000. R$6,000. Olha aí. Quer essa aqui, ó. Não, minha conservadora, minha, pessoal. É só falar com o meu amigo Francisco aqui, ó. Aqui, ó. E aí, pessoal. Aqui, ó. Tá pedindo o meu amigo de perto aqui, ó. Tá arrumadinho, ó. A de perto é de 2014, hein? De 2014, atravado. 477. 477. Olha aí, tá. 4177. Olha, ó. 4177. Tá bom. Vê aqui ela, viu? Eu me perdi essa pequena, essa aqui. Eu me perdi. Eu me perdi. Olha aí, tá bom. 2197. O que o valor dela? 910. 910. Olha aí, essa motinha aqui, ó. Pode ver vermelho. Coisinha branca. Coisinha louvita. Tem que passar agora a ver a moda dele, ó. O Gilberto, quer que eu filme aqui o seu telefone? Tem alguém que se interessar, eu liga pra você. Aí, pessoal. Aqui, ó. Se interessar, é só eu ligar pra estima aqui, ó. Falar com o Gilberto aqui, ó. Me mexe aqui, ó. É isso aí, pessoal. Tem bastante mota, viu? Obviamente que tá começando a ficar bom agora. Vamos correndo aí, ó. Aí, pessoal. Ô, ô, Léo. O que é nessa daqui? Essa é 2014. 2014. É. Tá aberto só, né? É 2016, 2014. O valor dela, Léo? Qualquer, sim. 7,500. 7,500. É placadinha? Placadinha, na facadinha. Olha aí, tá. Tá ficando no vídeo, viu? Tá. Tá no grave. E essa outra, Léo? Tá fã? Essa outra é 2015. 15,000. 15,000. 15,000. Ela, eu quero 7,100, né? 7,100. 7,100. Ela é um 2015, que é a cabine. Tudo certo. E ele quer 10,500. É o que é. 10,000. Vai. Olha que tá bonita mesmo. Se interessar, né? Vou falar aqui com um amigo Léo, assim, ó. Aqui é o seu ponto aqui, né, Léo? Isso. É a sua loja, né? Vem aqui pra baixo, vem aqui, ó. Ô, Léo. O seu telefone pra contato? 991, 06, 06, 12, 12, 28. Isso. Olha aí, pessoal. Só que esse telefone, viu? Isso. Porque ele tá aqui pra fazer negócio. Temos fã também de 2022, se precisar de fazer. Aí. Tem um grisinho também, aqui, ó. Essa é 2022, né? Essa tá zerada, não tá? Tá zerada. Aí. Qual é o valor dela? Essa daqui é 15,500. Eu faço nela hoje. Tem placadinha pra 2022. Tico certinho. Tem 600 km só rodada. Nova zerada, né? Aí, pessoal. Era aqui da roda ainda, né? Minhazinha de cabelo. Tá zerada, viu? Pois valeu, amigo. Obrigado. Boa sorte, viu? Valeu. Então é isso aí, pessoal. Essa é uma pesquisa de preço, né? O meu mochibé, ou seja, quando chegar aqui na feira, não tem erro. Tem a rotatória ali. A pessoa vai pegar sequirro, Taquarana. Quem vem de Palmeira. Ou quem vem de Aracaju, na cidade próxima. Ou então de Maceió. Vai pegar sequirro, Taquarana. Tem muita produção, muita moda. Tem todo ano, todo mundo. Vê se você quiser. Valeu. Aqui tudo por Deus. Até o próximo dia, Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.